E aí galera, tudo bem? Hoje nós temos aqui um Industrailer Vittoristar Fazia um tempinho que nós não trazíamos nenhum desse modelo aqui pra vocês Deu um carro super completo Vou mostrar aqui pra vocês Nesse lado aqui eu tenho só duas baterias que são só pro motor E elas tem um carregador exclusivo pra elas, tá? Antes de continuar, preciso informar também o ano dele, né? Ele é um Volkswagen 950 O chassi ano 2009, ele foi retirado da fábrica da Industrailer no ano de 2011, tá? Então vamos continuar aqui Bom, como podem ver, ele tem toldinho importado em todas as janelas Essa parece uma barbatana que tem ali em cima Isso dali é o suspiro do tanque de detritos, tá? Então ele fica ali em cima pra não, quando tá acampando, não ficar jogando cheiro perto das pessoas, né? Então ele isola um pouco o valor, o cheiro que pode sair do tanque, tá? Aqui em cima, aqui embaixo então, temos um gerador Generac Ele é blindado Qual o diferencial dele? Ele é importado, né? E ele é super silencioso, ele não emite tanta vibração, tá? Então aqui já temos um item que valoriza bastante o carro Aqui temos um aquecedor RINAI Aquecedor de passagem automático Ele tem o controle lá dentro do banheiro Então vai entrar, toma um banho Pode regular lá dentro mesmo a temperatura desejada As janelas deles são nacionais Aqui na traseira então temos uma tulha Com passagem pelos dois lados Cabe uma moto Podem ver aqui que ela tem a cava pro pneu de uma moto pequena Temos aqui o cambão Temos o estepe E ali do outro lado, como eu vou mostrar também Um armarinho pra suporte, ferramentas, essas coisas assim, tá? A gente tá com ele ligado na luz pra ter iluminação interna Ó, ele tem câmera de ré Aqui temos então o suporte pras mangueiras Suporte pra cabo de luz Aqui também tá o depósito Do climatizador de ar no quarto Esse veículo ele também tem sensor de ré O todo dele é importado Se eu não me engano é da marca Carefree Aqui então tá o outro lado da tulha Aqui temos Uma TV externa Ela Vem mais pra fora da tulha, tá pessoal? Aqui temos então um espaço para um botijão de gás Aqui para uma bombona de água Se eu não me engano Aqui temos então O inversor da Tecnomaster E duas baterias pra casa Então o conversor, o próprio conversor do motorhome Carrega essas duas baterias, tá pessoal? Então são baterias que estão isoladas As baterias da casa são separadas Das baterias do motor Há casos em que as baterias da casa e as baterias do motor estão interligadas Para fazer a função de carregamento de energia pelo conversor, tá? E aqui temos A máquina de lavar roupas Ela é uma lava e seca E ao lado aqui temos um armário Legal para guardar sabão Outras coisas que Enfim, pode vir a utilizar Balde Que for da necessidade, né? E aqui então temos As sapatas O controle das sapatas, tá? Ele possui quatro sapatas nesse veículo E aqui na frente dele Um Volkswagen Ele é para habilitação sim Tem capacidade para seis pessoas dormirem nele O valor e o descritivo dele Vocês vão encontrar abaixo É só clicar Mostrar mais, tá pessoal? E agora vamos conhecer o interior dele então Cuidado aqui para abrir a porta Que tem bastante vento hoje por aqui Tem mosquiteiro na porta de entrada Aqui na entrada vocês podem ver Então o controle do conversor E aqui embaixo está A chave das baterias Que é o que abre e fecha elas, tá? O proprietário entrega o motor Com baterias novas Vou começar mostrando aqui Ao contrário hoje para vocês A gente traz para frente o veículo Bom, então esse aqui é o quarto do casal Ele tem iluminação em LED Ele tem um Um climatizador de ar no teto Um ar condicionado split Cama com circulação dos dois lados Isso facilita bastante o acesso do casal Geralmente quando é um casal assim De um pouco mais de idade A gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Para subir e descer da cama Temos, então Todas as janelas Elas têm essa persiana aqui, tá? Aqui, então, temos a TV Um DVD Deste lado aqui Temos um armário também Com espelho Agora eu vou mostrar, então, o banheiro Então, ele tem um vaso importado, né? Com pedal Pia em granito As pastilhas na parede E aqui está o controle do aquecedor que eu comentei antes Então, aqui pode esquentar ou esfriar Regular a temperatura de acordo com a necessidade Box em fibra De praxe Isso nos múltiplos, né? Aqui a ducha Um suporte para sabonete, shampoo Ele tem uma clara boia Ela tem um sistema de exaustor aqui, ó Liga e desliga aqui Tampa do box A porta do box aqui em vidro Então, aqui no banheiro também temos um secador de toalha Iluminação em LED Portinha aqui Puxo de correr Tá? Mesma coisa, tem uma porta também ali no quarto, tá, pessoal? Aqui na cozinha temos o porta-condimentos Apesar que trabalha com múltiplos, eles dão um outro nome para isso Acho que é armário vertical, se eu não me engano Aqui temos mais Podem ver que todas as portinhas são bem firmes para não correr o risco de abrir Em viagem Então, aqui temos também pastilhas da cozinha Granito Temos uma lixeirinha que ela vai dar lá fora Então, pega o lixinho Opa, dá aqui dentro mesmo Já joga o lixeirinho aqui Na pia Então, temos os armários Embaixo temos um forno elétrico embutido Temos aqui um micro-ondas Um exaustor Aqui temos o controle de níveis de tanques, tá, pessoal? Então, ele informa a capacidade das baterias Como está o tanque de água limpa Água de servida, né? O tanque de detritos E legal também nessa cozinha aqui Ela tem uma clarabóia Essa clarabóia Nós também temos ela à venda, tá? Para quem tiver interesse Como é que ela funciona? Ela tem um sistema de Tanto de ventilador como exaustão, tá? Então, vou desligar aqui ela Vou deixar ela ligada só para demonstrar para vocês E ela também tem três níveis de velocidade Então, tanto para ventilador como para exaustão Vou fechar ela Que tem bastante vento lá fora Para não ocorrer nenhum perigo de estragar ela, tá? Temos aqui um refrigerador duplex Ar-condicionado de teto importado aqui na sala E aqui, então, temos o dinete e a mesa Que serve para as refeições E ela também se transforma em cama Temos aqui os armários aéreas E aqui vocês podem verificar Que o rádio está funcionando O João, meu colega, está trabalhando aqui Sem querer ligar o rádio Aqui tem também as caixinhas de som, né? Do Home Theater Temos uma antena para canais abertos E aqui temos a outra antena também A Sam Winnegar, tá, pessoal? Temos aqui o porta controle E aqui temos um sofá-cama Então, já puderam ver a acomodação das seis pessoas, né? Ele é um carro de nove metros de comprimento Tamanho médio Tem bastante procura no mercado Aqui embaixo, então, temos também Um... Ele é um aquecedor de ambientes, tá? Então, daqui a pouco a pessoa está viajando Para algum lugar frio Tem como se esquentar, né? Esquentar o veículo Sem depender do ar-condicionado O que acontece? O ar-condicionado Em regiões que está muito frio Se não me engano, abaixo de zero Ele congela o termostato E aí ele para de funcionar Aqui no painel Vocês podem ver Ele tem os bancos em couro O painel também é todo ele em couro, né? Aqui temos O controle dos rodoar Ele tem três sapatas hidráulicas E não quatro, como eu informei lá fora E aqui também temos O controle do girador Ele tem partida interna também O veículo está com 60 mil km rodados Aqui está a telinha da câmera de ré Rádio O aparelho de DVD Ele possui freio a ar Essa outra antena aqui Que eu mostrei para vocês Ela é a Sky, tá, pessoal? Esqueci de informar isso antes Dá mais uma voltinha aqui Para vocês olharem o carro Bastante detalhe Aqui, então Toda a parte da frente dele Ele tem as cortinas aqui na frente Elas são blackout, tá, pessoal? Então, se está parado Acampando em algum lugar Quer ter privacidade Fecha as cortinas E não entra também luz Assim como está acampado Um dia de muito sol Alguma coisa assim Que pega diretamente sobre o painel Ele protege também o painel do calor Certo, pessoal? Se inscrevam aqui no nosso canal Sigam a gente no Instagram E no Facebook Qualquer dúvida A gente está aqui Para atender vocês Responder dúvidas E ajudar sempre que possível E, é claro Ajudar vocês a encontrarem O motor rumo dos seus sonhos Assim como o trailer do sonho de vocês Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço